E aí rapaziada, firmeza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí, não sei o que vocês estão vendo esse vídeo, né? Sandro Marques na área, jogador de basquete. Não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, tá bom? Vamos pra cima dos problemas. Ó, colocando o boot pra ir lá no Semucan jogar um basca, né? Vai uns parceiros meus, vai eu, Matheus, Julián, eu, Matheus, Julián e só, eu acho, só nós três. Mas lá tem uma rapaziada que joga sempre, sempre ficam os times de próximo e tal, né? Vou colocar o boot aqui e quando eu chegar lá, né, a gente já conversa, tá bom? Acho que a câmera tá suja. Que saco, peraí. Firmeza, eu tô te esperando aqui na casa, viu? E aí, Matheus, dá aquele salve, tá ligado? Ó, Julián, esse aqui é um monstro, tá no telefone e depois ele dá uma atenção. Jogar um basquete aí, ó, na quadra, vai dar um foda que a quadra tá comando. Dá uma olhada, mano. E aí, Julián, vai dar aquele salve? Salve! E aí? Ha, pivôzão, pivôzão. Dois metros, dois metros, hein? Too close, hein, too close. Vai o quê? Too close, too nice. Vamos jantar os caras aí hoje? Vamos jantar os caras, mano. Isso é o quê, Julián? Hoje você vai jogar com nós ou vai jogar com os caras? Não sei, né, mano? É, ele é safadão. Direto, o cara mora na quebrada e joga com nós. Ele vai jogar com os outros caras do que a gente jogar com nós, mano, que é da quebrada. Mas é isso aí. Olha que legal. Mulherinha, black line. Black line. Mas é isso aí, rapaziada. Quando chegar aqui o pessoal, já vou dar aquele toque. Tamo junto. Se eu conseguir dar uma parecida aí, tá ligado. Eu vou dar aquela jogada, mano. Não tem quem gravar, mano. Foda de jogar basquete é isso, mano. Não tem quem gravar, mano, pra mim. Eu sou o astro, né? Quem vai gravar pra mim? Não, Matheus? Claro. Tô falando aqui que eu sou o astro, mano. Quem vai gravar pra mim? Tá ligado? Não tem como jogar e gravar, mano. E o Julián, vai jogar com os caras ou vai montar panela? Você já tá escolhendo, já. Você vai jogar com nós da quebrada, que é parceiro dele, ou vai fazer panelinha com o pessoal daqui, ó. Mas é nóis. Qualquer coisa, tô de volta aí daqui a pouco. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Você está tomando rola? Com certeza Beleza 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 Fimazão, Fimazão? Fimazão nosso hoje, fio de bola. Fumiu o culto todo mundo. Ele, né? O ataque aqui hoje foi fuminante o ataque, hein? Foi fuminante. Foi fuminante. Foi fuminante, da hora. Foi fuminante, da hora. Fio de bola, rapaziada. Tentar aí voltar mais vezes gravar aí a quadrinha do Semucan. Ô, como que é o seu nome, mano? Deixa eu seguir você, mano. Que é o State Ball Channel, mano, procura lá. State Ball Channel. É mesmo? Vou procurar. É o vídeo que eu joguei no grupo aí. E aí, vou vir me despedir de vocês aí, tá? Conversando com o brother aqui. Mas se curtiu o vídeo, mano, deixa o like aí. Se inscreve no canal, pô. Pede o like aí, Julián. Dá like aí, rapaziada. Senão vai morrer em sete dias, falou? Pede o like aí, mano. Dá like aí e compartilha com todo mundo aí que gosta de basquete. Quem não gosta, precisa gostar. Porque o nosso canal é mostra. Isso aí. Dá o like, tamo junto. Colocar o bootzinho aqui. E vão embora. É nóis. Brigadão.